A Hora do Bicho A Oficina do Estudante realizou um quiz com perguntas e respostas sobre as bandas que participariam do Clip Festival 2010. Alunos da oficina acompanhados de convidados de outras escolas participaram e a dupla vencedora Raíssa e Beatriz acompanharam a equipe da Oficina do Estudante no Clip Festival 2010 tendo acesso exclusivo aos camarins onde conheceram as bandas, os músicos e puderam ver tudo o que acontece por trás do palco. Confiram agora as entrevistas e as imagens do Clip Festival 2010. Daniel, pra Hora do Bicho, hoje no Clip Festival 2010 estou com as duas ganhadoras aqui da oficina que vieram. A Beatriz, que não é aluna da oficina, e a Raíssa, que é aluna da oficina do Estudante. Rolou uma promoçãozinha, como vocês viram as imagens aí, várias duplas concorrendo, sempre uma dupla, quem estudava na oficina com um amigo de fora. As duas foram as sortudas que ganharam e vão passar hoje o dia inteirinho com a equipe da oficina aqui no backstage, nos camarins do Clip Festival. O Cine acabou de chegar, vocês deram um oi pra eles, abraçaram, ganharam um beijinho, como é que foi? Foi, a gente acabou de cruzar com eles, a gente cumprimentou eles e daqui a pouco a gente vai ver eles de novo. E aí, achou natural encontrar o Cine numa ocasião tão tranquila, sem segurança, sem nada? É, é diferente, eles são mais normalzinhos do que no camarim, que eles abraçam e beijam, etc. Mas foi legal. Bom, mas fiquem tranquilos que a gente ainda vai entrar no camarim pra dar mais um oi pro Cine, pra vocês verem, tirarem foto, autógrafo, ok? E a gente fica por aqui, vão chegando as bandas como NX Zero, Rory, Restart, CPM, Charlie Brown, Chimarrutz. E a gente vai estar aqui, nessa área aqui, super restrita, super VIP, só pra quem pode ficar realmente, onde as bandas chegam aqui, as meninas vão conversar, vão tirar foto, tudo isso, só a oficina faz. Nossa, a bateria vazia. Ainda no Clique Festival 2010, onde tem um monte de banda bacana, tô com o Restart aqui, com a Bapelanza, Pelu e Thomas, os caras que detonam no Restart. Fala pra mim, por que o Restart? Bom, acabou vindo de um jogo de videogame, né? A gente é fascinado e viciado em videogame. Então, estávamos eu e o Pelu jogando, nesse dia eu tava com uma má sorte, eu tava perdendo, mas só nesse dia. E daí eu tava perdendo muito, falei, pô, B, aperta o Restart aí, vamos ver, começar um novo jogo, ver se eu ganho. Aí eu, pô, Restart, é um nome legal, o Kobo desenhou e ficou o Restart. Aproveitando sua deixa, a galera aperta muito o Restart ainda hoje ou não? Bom, acho que a galera tá recomeçando bem, né? Teve recomeçar, aliás, a galera até fala, pô, e vocês, Restart, a música recomeçar. Acabou, coincidiu junto com a história que a gente tava passando também. Mas, pô, espero que todo mundo recomece aí uma nova era na sua vida. E, Pelu, diz uma coisa, como é que funciona a parte de composição do Restart? Pô, se cada um vem com uma parte, vem com uma ideia, como é que é? Pô, desse CD, quem acaba compondo mais sou eu, eu acabo escrevendo mais junto com o Kobo, que também escreve mais as melodias. Desse CD, quase todas as músicas são nossas, mas a gente sempre, pô, finaliza na hora de gravar. Acho que pra ficar com a cara da banda, mesmo a gente tendo a base, eu tendo a letra, eu tendo a melodia, acho que o legal é quando juntam os quatro pra finalizar a música. E daí dá a pegada, dá a batera, do baixo, o lance das vozes também, que é uma característica bem forte na gente. Então, eu acho que as músicas têm essa cara porque todo mundo, é, a gente que compõe, mas todo mundo participa, assim. Acho que até mesmo o nosso produtor e os nossos empresários também dão uma força, acabam entrando no clima também e fazendo um som bem bacana. Kobo, as influências do Restart aí, cada um escuta o quê? O que tem nessa mistureba aí? Cara, se a gente falar que tem de tudo, a gente não tá mentindo, assim, porque a gente ouve de tudo, mas de tudo mesmo, sai, para. Não, brincadeira. Mas tem de tudo mesmo, assim, a gente, tudo que tá estourando, ou tudo que, assim, é, mesmo a influência do rock and roll mesmo, Led Zeppelin, Guns N' Rows, são uma das que a gente escuta pra caramba. Acho que, no fim, acaba que tudo que a gente escuta, a gente tenta tirar um pouco do que é de legal de cada coisa, mesmo que não tenha nada a ver com a gente. Acho que a gente tenta pôr na nossa música para não ficar sempre a mesma coisa. Então, a gente tenta dar umas inovadas com coisas que, às vezes, a galera não espera. Thomas, para finalizar, quem viveu um show do Restart, o que vai encontrar quando vem ver uma apresentação do Restart? Pô, a gente preparou um show especial aí para a galera de Indaiatube e tal, né? A galera tá na vibe aí, o CPM tá no palco, agora a gente vai entrar. Pô, acho que muita emoção, muita força aí. Fala aí, Pê. Estamos na vibe, né? Estamos super afim. Na verdade, a gente tá super ansioso para esse show já faz tempo, né? Primeira vez em Indaiatuba. Vamos ver se a galera vai curtir com a gente, né? Como você falou, né? Um monte de banda legal para a gente. É um puta prazer estar participando. E vamos animar essa galera e deixar essa galera colorida com a energia também, hein? Legal. Restart, Clip Festival 2010. Confere as imagens do show agora. E amanhã Oh, 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 oh Talvez o seu deseja Pois eu vou Vai se viver E a gente viver Com o convite capital E o seu vício Toma E eu fiz tantos plazes para a gente realizar Chego sem conta, procurar para me encontrar Sem mais palavras, prefiro deixar assim E eu fiz tantos plazes para a gente realizar